Mandelão 019, tá lançando as pelas É o DJ Menor da 17 que tá no comando E aí DJ Prozinho, manda pra elas danadas Mamas, mamas, só piranha 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 Mamas, só piranha É o DJ menor da 17 que tá no comando E aí é DJ Prozinho, manda pra elas danadas Mamas, mamas, só pirãs Mamas, mamas, só pirãs Mamas, mamas, só pirãs Mamas, mamas, só pirãs 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 Mamas, 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 mamas, só pirãs Tá, tá, você tá pirando